Será que Spellbound é um novo jogo da FromSoftware mesmo? A gente teve diversos vazamentos e informações sobre ele e algumas coisas foram atualizadas. Fala meus bonitos, como vocês estão? Eu sou o Radz e estamos aqui para mais um vídeo. E um tempinho atrás eu trouxe um tal de rumor que teve aí sobre um projeto da FromSoftware que a princípio é o próximo jogo da FromSoftware que vai sair, que é o Spellbound, que tinha essa imagem aí, atachada a ele, né? E a gente vai comentar sobre isso porque o negócio aumentou um pouco mais ali, tá? Vocês sabem que eu sou bem cético em relação a isso, mas o Weathering começou desse jeito também, com o Great Rune e o pessoal tinha gente especulando, vazando, que seria um projeto com o R.R. Martin. Eu fiquei bem cético na época, como eu fico com a maioria dos rumores, mas a gente conversa sobre isso aqui para vocês terem um resumo do que está rolando, né? Eu vi isso lá no canal do Zion Storm, que aparentemente ele está bem próximo com essas pessoas aí que comentaram sobre esse vazamento, tá? Mas a gente vai falar sobre tudo aqui. Mas antes de mais nada, né? Só uma mensagemzinha para vocês. Estudar online e ir da nossa casa é uma coisa muito boa, um conforto muito bom. E quando você tem descontos ou até cupons de desconto para isso, é melhor ainda. E por isso que no vídeo de hoje eu quero falar para vocês da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É uma escola com diversos cursos avançados em áreas de atuação que mais crescem. Você, por exemplo, pode fazer, além de diversos cursos, programação do zero ao avançado, aprendendo todos os princípios de programação. Mesmo você sendo um noobzão, você vai aprender tudo bem do básico. Inclusive, se você gosta de jogos, por exemplo, tem áreas de desenvolvimento na Unity e também na Real Engine, que são duas ferramentas, duas engines de desenvolvimento de jogos muito usadas aí, de jogos muito populares e famosos. Sério, são diversos jogos que são desenvolvidos tanto na Real Engine quanto na própria Unity. Então, são ferramentas muito populares. Então, são duas áreas que demandam muito profissionais, né? Que são áreas de programação. Mas, além disso, tem óbvio que outras áreas ali que podem ser do seu interesse. E como eu falei, você vai ter aqui, né? Se você clicar no link que está aí na descrição, 60% de desconto. Você pode parcelar até em 24 vezes o seu cursinho, beleza? E também você vai ter um cupom que está aqui para vocês que vai dar R$200 de desconto e vai somar com os 60% de desconto. Então, é desconto em cima de desconto. Então, acessa aí o link na descrição ou você pode até escanear o QR Code que está aqui no cantinho e vai lá conhecer a E-Bike. Bem, então vamos lá, né? Acontece que essa informação, como eu falei, ela apareceu num site chamado 4chan, né? Esse site, ele é conhecido por todo mundo ser anônimo. Então, assim, eu posso chegar lá, criar uma imagem tipo essa aqui feita por IA e falar que é um tal jogo. E se der sorte o negócio viralizar, pronto. Virou rumor. É por isso que eu não acredito tanto lá, tá? Entretanto, essa imagem aqui que foi mostrada, né? Que eu até mostrei para vocês. Ela tem um porém. Que o próprio Zyl Storm, ele tentou replicar esta imagem utilizando inteligência também artificial para poder tentar criar ela para ver se conseguia criar algo parecido. Ele não conseguiu. O que aparentemente não é feito desse jeito. Pode ainda ser falsa. É feito por um artista, um criador de concept art, manualmente. Mas feito desta forma por inteligência, não é feito, tá? Aparentemente, o que tudo mostra, já tentaram criar. E, né, o que acontece? Depois que esse cara compartilhou, apareceu este cara aqui, que é chamado FaceTipredet Indult, tá? Ele apareceu aí alguns meses atrás e que ele também tinha essas informações. E tinha coisas, né, que ele falou que não batia tanto com o que o cara lá falou. Vocês vão entender. Mas basicamente é o quê? Tem duas pessoas que sabem essa informação e agora elas meio que estão trocando ideias porque são informações que têm muito ruído, né? Então, não um desenvolvedor direto do jogo ele sabe tudo o que está acontecendo, não. Às vezes a informação que ele recebeu é tipo um telefone sem fio. Então tem muito ruído, tem muita coisa que distorce isso daí. Mas são duas pessoas que sabem essa informação. A princípio, o cara lá do Fortin e esse cara que é o FaceTipredet Indult, tá? E vamos ler primeiro aqui, três meses atrás, o que ele falou e depois a gente vai falar o que ele postou agora recentemente, tá? Ele falou sobre o nome do jogo, né, que é Project Spellbound, mas Spellbound é o nome do projeto. Não sabe ser do jogo. Assim como o Bloodborne se chamava Project Beast e virou Bloodborne. Lembrando que esse jogo é um jogo focado em magias, tá? Como eu falei no último vídeo lá. Mas, enfim, a gente vai falando mais sobre isso. Ele fala que não é a pessoa que postou aquele vazamento, ele é uma outra pessoa e ele quer contar algumas informações que são diferentes desse vazamento e que algumas coisas que essa pessoa não falou, tá? Ou seja, ele também sabe de algumas informações, mas essas informações têm algumas divergências, tá? Ele quer falar a primeira coisa que o cara lá mencionou, né, muito tempo atrás aí, que até a gente trouxe até vídeo. Ele falou que tinha criador de personagem, ele falou que não viu nenhuma indicação do criador de personagem do jogo. E até onde ele sabe, a pessoa da imagem é o único personagem jogável, assim como a gente tem no Sekiro, tá? Então, ele tá ali achando que o jogo é um protagonista definido, né? Igual o Sekiro. E ele também não viu o personagem falar. A princípio é um personagem mudo, como a gente tem ali nos jogos, tá? Ele também não viu nenhuma indicação de modo multiplayer, tá? Mas que também pode estar no jogo, perfeitamente. Embora seja verdade que esse jogo pode se revelar no TGA 2003, ele acha que isso não vai acontecer. Isso vai acontecer em 2024. E eu 100% concordo se a gente tiver um jogo em volta de junho, tá? Se a gente tiver algum jogo da From, ele não vai ser revelado no TGA agora. A gente tem Elder Ring, DLC de Elder Ring, cara, pra ser mostrada. E eles não devem mostrar, eu acho muito impossível de mostrar em dois jogos, assim, cara. Eu acho muito difícil, tá? Você tá falando da From Software que mostra dificilmente seus jogos, né? Eu, particularmente, acho meio impossível isso daí acontecer, tá? Então, eu acho que realmente só é ano que vem. Ele acha que ele exagerou o tamanho do jogo no Fortnite lá, tá? Mas ele tá certo como é o mapa do jogo. É uma grande masmorra principal no centro do mapa, tá? E um mundo aberto ao redor. Isso me lembra a própria estrutura do Elder Ring, né? Que a gente tem a árvore e o mundo ao redor. Só que aqui é uma masmorra, tipo uma construção. É um jogo menor que Elder Ring, tá? E diria que é aproximadamente 2 terços do tamanho do Elder Ring, né? Ainda é um jogo grande, se for aí a verdade. Eu gostaria de ver um jogo estilo Elder Ring aberto, mas com um escopo menor. Talvez seria legal. O cara também falou que existem áreas subaquáticas que o jogador pode nadar. E ele falou que não viu nada disso, tá? Mas que tem sim muita ênfase ao mar e o oceano do game. Nadar é algo que eu não duvidaria ter. Ainda mais vindo de um protagonista único. Algo que a gente tem no Sekiro. Seria muito parecido ali que a gente nada no Sekiro, né? Mas, enfim. Ele falou que não viu esse tipo de informação. Agora, ele quer adicionar mais alguns detalhes aí que ele sabe sobre o projeto. A cidade do jogo se passa, né? Num local chamado Kenraff ou Gengraff. A cidade tem uma vibe de capital imperial europeia do século XVIII. Então, a gente vai ter um jogo mais futurista. A lá Bloodborne. Eu chuto dizer que a gente vai ter um mini sucessor de Bloodborne aqui. Não realmente na mesma época vitoriana e tal. Mas, assim. Uma época mais avançada ali, né? Como o cartaz sugere. Como a foto sugere. A cidade está cheia de palácio, torre e castelo. E parece que a capital do império floresce. E não é um lugar abandonado e decrépito. Não tem aquela vibe pós-apocalíptica de muitos jogos da From Software. Isso aqui é curioso, tá? Porque, assim. Isso vai de contra-informação. De que, se eu não me engano, eu já vi o Miyazaki comentar de que ele gosta. Eu acho que é isso, tá, galera? Eu não lembro 100%. Mas que ele curte fazer esta vibe de jogos pós-apocalípticos assim, tá? Então, isso meio que vai de contra. Mas, pode ser algo que ele viu e é o começo. E depois o negócio vai descarrilhar, né? Então, eu não sei. Pode ser que ele viu um teaser, alguma coisa. E que remete a isso, mas que não é isso na gameplay. Mas, é isso aqui que ele fala, tá? A cidade em si é no mar, né? E são divididas, separadas por canais de água. Então, são tipo alas circulares divididas por água. Isso aqui eu achei meio esquisito. Porque isso aqui é exatamente o que o Lords of the Fallen faz agora. Você já pensou, cara? Os caras da FromSoft pensaram na mesma coisa que o Lords of the Fallen. E os dois não tem a mecânica parecida. Seria engraçado, né? Todo mundo ia falar que a From copiou os caras. A lanterna e a lâmpada, a gás que o personagem segura, tem algum tipo de mecânica que mostra itens escondidos ou áreas e paredes ilusórias. Tá, aqui fala itens escondidos, áreas e paredes, não um reino inteiro, tá? Mas, mesmo assim. No entanto, eu ainda não estou claro como funciona ou quais outros recursos tem. Mas, parece uma grande mecânica de jogabilidade. Os feitiços, né? Não existem varinhas ou nada pra lançar, tá? E o personagem apenas equipa e lança feitiço com as mãos. Os feitiços podem ser de dupla empunhadura, tá? Você pode empunhar uma arma corpo a corpo e um feitiço na esquerda padrão, tá? Quando você empunha um feitiço, seu conjunto de movimento muda e se torna mais poderoso. Eu não sei se você pode empunhar uma arma corpo a corpo. Pera aí. No entanto, estou inclinado que você pode. Pera aí, eu não entendi agora. Não entendi agora. Você pode empunhar uma arma corpo a corpo. Eu vou colocar aqui em inglês só pra gente conferir porque ficou meio estranho. Tá, as magias podem ser dual wielded. Você pode pegar uma arma melee e colocar uma magia, tá? Quando você está utilizando, o moveset muda. Eu não sei se você pode... Ah, tá. Usar o dual wielded. Armas... Ah, tá, tá, tá. Ele não sabe se você pode, eu acho que, pelo que eu entendi, segurar uma arma em duas mãos, assim. Tá? Sem utilizar magia. Eu acho que foi isso que eu entendi, pelo menos. E os tipos de armas que ele viu são espadas... Espada... Ah, tradução. Maldia de tradução. Espadas, espadas, machados, forças, massas, halberds, né? E as lanças. Alabardas e as lanças. Quase todas as armas que ele viu têm um segundo movimento, onde se transformam e tiveram ataques mágicos, tá? Então, o jogo, a princípio, bem focado em magia. Personalizar também as suas roupas está bem ali... É... Uma mecânica bem, assim, trabalhada. Você pode até alterar a cor padrão do tecido. A gente tinha semelhante, né? Foi um teste no The Ring. Talvez isso aqui seja maior agora. A gente podia fazer isso. Você também pode personalizar mudança de jogabilidade na sua roupa. Um exemplo... Um exemplo é que você pode fazer... Você pode pairar no ar, ligeiramente, personalizando suas roupas. Ih, rapaz. Breath of the Wild. Agora já era. Agora já era. Será que a gente vai ter planar também nos jogos da Flossoft? Se isso aqui for verdade? Não sei. Isso muda a forma como você esquiva, tá? Eu não falo nada sobre exploração, tá? Ou... Outro faz que suas roupas imitam água. Tornando imune a dano de fogo. Outro faz que você emitir fumaça. Entretanto, eu não sei o que isso faz. Cara, se for de verdade, isso aqui é interessante, né? Você basicamente imbui a armadura com uma magia. Né? Bacana. Assim, isso é verdade. Mas se não for verdade, são ideias legais a princípio, né? Mas enfim, isso aqui foi o que ele falou três meses atrás, tá, galera? É... Ele falou sobre a data aqui de lançamento. Que ele tá inclinando a acreditar que vai ser início de 2025, fevereiro, março. O que pra mim faz total sentido. É a data padrão, geralmente, dos jogos da Flossoft. E... Assim, depois de Elda Ring seria o natural isso daí acontecer. Eu especulo que o próximo jogo seria realmente essa data, tá? É... Ele fala que o desenvolvimento começou em meados de 2021, tá? Então foi parecido, foi um desenvolvimento próximo de Armandcore 6 e Elda Ring. Tá, agora nós iremos para nove dias atrás. Recentemente, tá? Ele fez uma pequena atualização. O mesmo usuário fez present sobre a atualização do Spellbound, tá? E aqui que foi o que o Zell Storm falou. E a gente tem mais algumas... Mas que, aparentemente, é um negócio mais sólido, né? Ele faz um tempo, né? Que ele ia compartilhar algumas novas informações. Não muita coisa, pra ser honesto. Mas... Ele descobriu umas coisas sobre o Spellbound. Pra começar, ele entrou em contato com o cara lá do Forteão. O primeiro cara que apresentou essas informações, tá? E conversou com ele algumas vezes. E trocaram algumas informações para esclarecer, né? Algumas coisas que teve diferença, né? Como ele falou, pô, negócio de nadar. Eu não vi nada do tipo, nem criador de personagens, nem nada. Mas esse cara falou que tinha isso e tal. Então, ele entrou em contato pelo Zell Storm, que eu falei. O moderador subreddit de Zell Storm. E falou que há cerca de um mês e meio, tá? Ele falou... Eles conversaram há cerca de um mês e meio. E conversaram ontem, né? Ontem, dez dias atrás. Mas eu obtive permissão pra falar um pouco de algumas coisas. E vai compartilhar também algumas informações sobre o último post dele lá. Então, antes de entrar em mais detalhes. Eu vou confirmar pessoalmente que o jogo não será mostrado no TGA deste ano. Então, não vai ter Spellbound aí este ano. A partir do... Se fosse verdade isso aqui. Em vez disso, vai ser mostrado em junho de 2024. Com um evento mediano aí. Eu não sei qual é o evento. Eu não sei. O Summer? Summer Game Fest, acho que é nessa época. Se for, deve ser lá no Summer, tá? O outro leaker alegou que não recebeu nenhuma confirmação. E diz que ainda há chance de aparecer no TGA 2023. Então, eles têm opiniões diferentes aí nesse quesito. Eu, particularmente, acho que não tem nada no TGA, tá? Só DLC de Elden. É o espaço que vai ter lá, cara. Então, provavelmente, qualquer substituto, né? Summer Game Fest, blá, 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 blá. Eles mostrarão lá. O trailer, provavelmente, vai ser um trailer de gameplay e não vai ser cinematográfico. O que também me cria dúvidas, né? Eu, assim... Todo jogo da From Software nunca foi um trailer de gameplay. Eu acho. Deixa eu... Eu tô tentando puxar na memória aqui. Mas, se eu não me engano, todos os primeiros teasers, eles são teasers, né? São trailers, assim, cinematográficos. Como foi o Watering, como foi o Bloodborne. Eu não lembro agora. Enfim, tá? Não tenho 100% de certeza. Mas, eu acho meio estranho. A data de lançamento ainda está programada para 2025. Ele recebeu um nome potencial para o jogo de uma fonte bastante não confiável. Que eu não confio. Que ele não confia por si próprio. Então, ele não vai compartilhar para não gerar desinformação. Eu também acho que é muito cedo para eles decidirem um nome ainda. Se houver algum nome confirmado, claro, eu vou compartilhar com vocês quando puder. Lembrando que esse nome é o nome do projeto. Isso pode não ser o nome do jogo final. Então, ele está aqui um resumo do que ele falou. O Liga do 4chan admitiu que não viu nenhuma evidência de um criador de personagem. Que eles também só viram o personagem masculino que aparece na foto do pôster. No entanto, ele insistiu que existem áreas subaquáticas que o personagem do jogador pode nadar. E que eles viram capturas de tela do jogo mostrando essa característica. O que eu não duvido, né? Realmente, ele pode não estar mentindo nesse ponto. Porque essa mecânica já existe pela From Software. Já foi criada pela From Software, né? Quando eu perguntei se ele compartilhou essas capturas de tela, no entanto, eles se recusaram. Ele não quis mostrar capturas de tela. Também trocamos outras perguntas entre nós sobre pequenos detalhes que não discutimos sobre o público. Para ver se essas informações diferem ou não. Um exemplo seria que o personagem e o jogador é referido no jogo. Por exemplo, o Tarnes, o Tarnes e o Neldering ou o Chosen Dead. E ambas as infos coincidiram. E houve outros casos de detalhes menores. Que essas aí correspondências bateram. No entanto, temos pequenos desavenços e outros detalhes. Nada que levante qualquer bodeira vermelha. Cara, então é interessante porque são duas pessoas que vazaram o negócio. E tem informações que ambos compartilharam e que bateram, tá? Lembrando, né? Isso aqui tudo, infelizmente, pode ser tudo um showzão, né? Mas são informações um tanto convincentes aí, vai. Enfim, né? Eu não gosto de me iludir, mas só. Agora, a coisa mais importante que aconteceu desde a minha última atualização. 4 dias atrás, eu recebi uma imagem do mapa do game. Não posso compartilhar, mas espero poder em breve. Eu conversei com o Lick do Fortier e ele me disseram que receberam o mesmo mapa exato 5 dias atrás. Então, eu estou confiante da legitimidade do mapa. Para falar brevemente sobre isso, o mapa coincide com o que conhecemos. A masmorra central que ele falou que é a cidade de Kengraaf. O mar dividido por canais como Veneza ou Amsterdã. Um mundo aberto em torno dessa masmorra. Pequenas aldeias espalhadas, praias, castelos, etc. E há também nomes de alguns locais pouco legíveis. E ambos temos certeza que o nome da cidade principal está confirmado como Keraf. E não Geraf, que ele falou que poderia ser dois nomes, tá? No entanto, o outro Licker sugeriu que pode ser Kengraaf. Devido a forma como o Katakana é escrito. Eu não sou realmente conhecedor do Katakana, então... Beleza. Mais tarde, farei uma maquete terrivelmente desenhada do mapa do jogo. E farei um novo post, ou atualizarei esse. Outro Licker me disse que fazer o mapa pode levar pessoas a fazer... A fazer... Criar coisas, imagens falsas, né? Mas, se qualquer um de vocês encontrar qualquer um desse mapa, você pode postá-lo sobre esse post ou apenas DM. Então, né? Ele falou que talvez ele ia postar e desde então, ele não postou nada, né? Isso aqui foi a última postagem dele, tá, galera? Mas, assim, né? Vocês viram aí as informações e... Só um tanto convincente, assim. Eu fico com o pé atrás, claro. Mas o Wildering foi... A gente sempre tem uns rumores da Fon Software, assim, que começam a surgir. E eles, às vezes, batem. Então, vamos ver, né? Seria bacana ver um jogo da Fon Software focado em magias ali. Com foco nisso, né? É uma mecânica diferente. A Fon Software sempre tá refazendo umas mecânicas diferentizinhas aí. Dentro das criações dela de game. E eu gosto disso, né? Ela explorou bem Sekiro ali. Com um estilo bem diferentinho do combate. E ver um estilo de combate com magias agora, eu tenho certeza que ela vai fazer um bom serviço ali. Como geralmente ela faz. Mas é isso, né? O que vocês acham sobre isso daí? Eu fico por aqui. Um grande beijo de abraço. Um beijo do popô. Até a próxima. E tchau, tchau.